Muito bem então pessoal, estamos de volta aqui com o último vídeo do detonado de The Good Father Vamos eliminar os barzinhos Bem, primeiramente vocês eliminam todos os que estiverem aí na frente Cuidado com a sacada que também vai ter algumas pessoas nelas Alguns capangas dos barzinhos nas sacadas Após vocês eliminarem as pessoas que estão nas sacadas Vocês eliminam esse que está atrás do arbusto e avancem um pouco Não é necessário ir lá para trás, tá galera? Eu estou indo porque eu quero Só vou pegar um pequeno cover Mas não é necessário, ali na frente tem um cover Eu acho que é estrategicamente melhor por causa que é mais perto do lugar Mas eu preferi esse Se quiser ir lá para trás já, já pode ir de boa Eu acho que tem alguém atrás de mim Tem realmente Não tem mais Não sei se tem... tem Deixa eu nem terminar Mas beleza, eliminando esse daqui já fica mais fácil o caminho Impressionante, viu? Mas beleza Se eu não me engano esse daqui é um dos melhores caminhos para você avançar Depois de explodir a primeira mansão Mas eu não tenho certeza absoluta, hein? Mas deve ser Bem, vamos lá Vocês já conhecem basicamente tudo? Não, acho que vocês não conhecem, mas... Bem, aqui em cima sempre, sempre vai ter esse pote aqui de vida E ali vai ter um filme Acho que sim Até você pegar É, vamos ver quem está tirando ninguém Se sempre vão dar umas corridinhas porque isso daqui também é uma das casas fáceis para você invadir Pelo fato de que há muitos arbustos Eu não sei porquê Os arbustos imperem que as balas passem Sim, é meio sim No... This simple Não makes sense But É a vida Mas é a vida Não tem muita coisa para falar É... é simplesmente a vida Mas beleza galera Nível... é... Começamos a mob war E se preparem Agora... Ai, 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 ai Vou morrer, vou morrer Não, não Olha, vamos matar o Ângelo Pagá-lo Não sei onde o cara inventa esses nomes, mas... It's the life, it's the life Oh, filho da puta Ele... ele quer... ele quer armar uma trap pra mim, véi 100% de certeza Aê, subi de nível Ah, haha, se fudeu Mas beleza Subi de nível É, subi de nível Vamos lá Bem Matem aqui esse capranguinho Aqui esse nível O filho da puta Ele não veio ajudar Corno Aqui é mafrodes Mas beleza Ai, ai Eu pretendo botar todos os vídeos Que estão faltando no canal hoje De The Good Father Guspe Mas então Que são a parte Se não me engano Eu já estou postando hoje mesmo Um sábado Não sei que dia que é Mas eu já estou postando a parte 20 E deixa eu ver aqui 20 A parte 20 do Detonado The Good Father São 23 partes ao total Essa aqui Por si já é a 26 A 23 Merda Mas é isso então Explodimos a primeira casa dos Bardzines É agora Que a porra Fica Sério Simples pelo fato De que Olha o tamanhinho Da próxima casa É Menoscolar Menoscolar Só tem o tamanho Da minha beluga Brincadeira Minha beluga é maior Mas vamos lá Que não tem muita coisa pra falar Então eu falo merda É É É o simples do simples Mas vamos nessa Que eu parei Tá Eita Tá rolando uma musiquinha fúnebre Aqui na rua Que tenso Tá Vamos lá Let's go Let's go Nossa PC tá quente pra caralho Que legal Dá muito tempo Tá Beleza Eliminem aí Todos os caporra Sabe aí Sabe aí Otário Então tá Eliminem aí Todos os capangas Da família Bardzines Que estiverem A frente da Mansão Sempre tomando Muito cuidado Com o cover E tudo mais Para não levar Tiro em vão Não ficar Apanhando em vão Puta Que eu parei Não morreu aí Não Impressivo Mas beleza Deitou Vamos lá O capanga Tá aqui Então vamos nessa Isso vai ser O meu terceiro Detonado Finalizado Galera Realmente Estou Estou muito feliz Que o canal Pelo menos Tá rolando O vídeo Tá indo bem Até Não dá pra Ai Morrei 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 Não Merda Tem Tem nenhuma Life Por aqui Eita Por Se eu não me engano Era pra ter ali atrás Não era Eu acho que tinha Não Não Merda Não tem Nenhuma Life Aqui Então tá Provavelmente Eu vou morrer Ai Mas que bosta Velho Ou será que eu vou conseguir com essa vidinha Mas porra Eu não tenho certeza Que bosta Tá Aqui tem money Só Acabou Não tem uma porra nenhuma Não precisa de money Caralho Tá Vamos ver O que que nós temos pra cá Tem life Tem life não Não tem life Merda Aqui não dá Merda Então tá Vamos ver Eita porra Vai aparecer ainda Nossa Headshot Eu dei uns 20 headshot Agora Então tá O lugar que a gente tem que ir galera É lá embaixo O de sempre O basement Chuta o saco dela Mas beleza Vamos lá Agora tomando cuidado Aqui num cover Puta que pariu Ai se eu não tivesse com a minha delenga Ai se eu não estivesse com a minha delenga Eu estaria cococito Abertito Muito Abertito Filho de uma puta Chiqui 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 Das putarita Não Vou morrer Ai ali tem vida Ai meu Deus Será que eu vou conseguir Ai caralho Então tem nego ali Ai se eu levar uma bala Eu deito Mano Ai vamos lá Pelo amor de Deus Strip 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 Ai 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 eu morri eu morri eu morri Ai eu peguei peguei Corre 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 abaixo 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 Vou ter um infarto daqui a pouco De tanta adrenalina É beleza Vamos lá galera Aqui tá trancado Que merda Acho que aí a nossa casinha Vai ser Então beleza A gente chegou aqui Preste atenção Que ali naquela porta Ai merda Ai merda Ai merda Isso na fuça Não ainda não é nessa porta Nossa no peito deve machucar Nossa Vem quanta gente Hum Essa dói Essa sempre machuca E ainda tem um escondidinho ali Pum Deitou Então tá Vocês não precisam fazer o caminho que eu tô fazendo Eu tô fazendo ele só pra me deitar o máximo de inimigos possíveis Sabe por que? Sabe por que? Não Você veio daí BD 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 Isso Garoto Então Sabe por que você tem que deitar o máximo de inimigos possíveis? Porque se não Fode Você acabou de me daí Repare que agora eu dei uma perdida Eu falei Pô Onde é que eu tô? Não Não é pra aqui Então é por aqui Eu vim pra cá Eu descobri Que era aqui ó Sim Exatamente Era aqui Então tá Cuidado Que agora a porra vai ficar séria pra caralho Você tem que pegar um Você tem que matar esse daí correndo Pegar um cover Agora você vai ver Eu entrando no modo Rage of Sparta Não Acho que não é agora Ou Não Acho que eu já entrei anteriormente Sei que tem mais um Achou Deitou Agora vamos ver se não tiver mais ninguém Pegar aqui tudo que for do nosso direito Tudo 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 mesmo Pegar aqui vida E é isso Mas Belevinha Então galera Pegar aqui a Delinga Não Não tem mais que pegar Merda Merda Mas tudo bem Agora Delinga Tá completa É planta a bomba e corre Corre como o Vento O Vento Ai morri Ai eu vou morrer Eu vou morrer Não 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 Consegui Beleza Então galera Beleza 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 Conseguemos Mais Uma Feceta E agora Fechamos Fechamos Ah basicamente Pera Eu tenho mais Bigger Por favor Não Tem não Que merda Vamos então Sumir daqui Rouba ai o carro Bate Óbvio Se eu não tivesse uma batida de carro Não seria vídeo meu E vamos Para a família Cor Leone Finalmente Acabou O detonado Galera Esse foi A última parte do detonado A última casa Família Barzini Barzini Mas Mas Então galera O próximo projeto É detonado Em inglês De Elasma Eleven Depois desse Eu talvez Eu jogue O Elasma Eleven Dois O Firestorm Que também Tá com o patch Em inglês Eu tô jogando O meu DS Pra zerar ele Só pra ir um pouquinho Mais rápido Opa 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 A polícia Vamos O caralho Ih Cacete Morreu Merda É Esse capangando Morrer também Não é vídeo meu Mas beleza Agora é só a gente Fugir aqui Da polícia Por favor Não fode com a minha vida Nossa Que olé Que olé Deixa eu Marca essa Pronto Agora é Corre 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 Ai 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 Nossa A tuba é limitada As pessoas Nossa Que olé Mas Então Galera É isso O último vídeo Detonado Finalmente Terminamos O detonado The Good Father Mas É isso aí Galera A gente só vai voltar Para a família Corleone Eu vou estar Deixando a cut Saindo rolando E vou encerrar O vídeo Nossa Sai do carro 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 Ai Caralho Mas Então Galera É isso Come Filho De uma Puta Pode Vai pegar Fungo Filho Da Vadia Vadia Mas Então É isso Galera Comentem Avaliem Se inscrevam No meu Canal Deixem aí A dica Construtiva Para o vídeo Se você Gostou do vídeo Clique em Gostei E adicione Meus favoritos Se você Gostou Do meu Canal Se inscreve Lá Para você Ter atualizações Dos meus Vídeos Na sua Pagina Inicial Do youtube Sempre Quando eu Enviar Um novo É Quer ver Vídeos Antigos Entra Lá Nas minhas Listas De reprodução No meu Canal Mas É isso Eu quero Que vocês Aí Um abraço Quero dar Um abração A vocês Para aqueles Que acompanharam O detonado Até o fim Para aqueles Que também Não acompanharam Só se inscreveram Também Para acompanhar Algum outro Detonado Ou estão Só assistindo Esse vídeo Eu quero Agradecer A você Por Ajudar O meu Canal Esse é O meu Terceiro Detonado Completo Galera O primeiro De console Que não É em Emulador No pc Os outros Dois Foram De gba O pokémon FireRed E o pokémon Ruby Esse É o primeiro De console Que eu Termino De gravar Galera Não De gravar Não De postar Mas É isso Galera Um abraço Fiquem com Deus Fui Galera Fiquem com O finalzinho Do vídeo E é aí Até o próximo Detonado BDs out Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL